Muito obrigado, iFood, por proporcionar para esta live eventos maravilhosos. Alô! Salve! Salve, muito boa noite. Que isso? Todo mundo aqui já? Que organização, mané. Que organização. Está todo mundo dentro? Sim. Para, para, para. Quase em mim. Como se eu não deixar, eu estartarei, beleza? Calma aí, não puxa não. Não, não, você que manda. Alguém caiu, inclusive. Marcelo caiu, Marcelo. Ah, eu caí, mano. Eu caí, eu caí. Qual é, cara? Pô, quer dar uma... Marcília. Boa, Renatão. Estou voltando, estou voltando. Boa, Marcelo. Agora é o seguinte, vocês querem, vocês querem dar um boa noite especial para a live? Posso, posso começar aqui pelo Sr. Alvos? Pô, em ordem alfabética? Alvos. Agora você vai acertar aí. Muito boa noite a todos aí. Boa noite, Chad. Boa noite, Quasimiro. Hoje venho para, para vencer. A ordem alfabética está aqui com o nome das pessoas no Discord. Então, por exemplo, o Maciel está com o nome dele. Não está, né, normal aqui. Guilherme Ultrão, O Doente. Boa noite a todos. Um prazer inenarrável estar aqui. Expectativas para a partida que queremos realizar? Sou um... Meus talentos no desenho se equivalem ao de uma criança de aproximadamente cinco meses de idade. Entendi. Chico Moedas. Porém, a minha habilidade para adivinhar desenhos... Evita falar muito, Beltrão. Vamos embora. É de um adulto. Cala a boca, Rota. Chico Moedas. Boa noite, queridos. É que o trabalhador possa finalmente se emancipar dentro desse sistema covarde. Ah. Esse rolo no compressor vai parar por aqui. É isso. Dá ali. Tá bom. Dereck. Ô, Dereck. Ô, Dereck. Ô, Dereck. Seu recado. Seu recado. Uma boa noite a todos. Eu vou apresentar os piores desenhos, mas os melhores palpites. Com certeza. Perfeito. Maciel Vulgo, o Lambo Pica. Que isso, cara? Tem que falar. Você quer explicar? Esse é o nome dele no Discord. O Discord é Lambo Pica. Quatro. Como é que foi, mano? Alguém lembra dessa porra? Eu lembro. A gente tava vendo alguma coisa de carro. Transformers. Transformers. Tinha uma Lamborghini, né? Tu falou Lambo Pica. Não, era Transformers. É de carro, né? É, foi isso. Tava vendo o Transformers e falei, pô, que Lambo Pica, tá ligado? A gente falou assim, pô, que Lamborghini Pica, tá ligado? Entendi. Aí tu falou, pô, Lambo Pica. E eu virei o Lambo Pica, pô. Entendeu? É satisfação todo mundo aí. Tamo junto. Desculpa. Tem que exaltar também o presidente do Discord, né? Que na hora ele alterou o nome. E estamos falando com ele. Lorde Piquizada. Pedro Roque. Boa noite. Salve, meu amigo. Boa noite a todos. Não espere nada de mim. Isso. Tá bom. Dito isso, já vou colocar na tela. Vai, vou começar, hein? 3, 2, 1, bora. Foi, foi, foi. Fudeu. Foi. Rock Pryer no design. Fudeu, tem que ver no Google. Meu Deus, cara. Tu sabe como é que desenha a comida? Às vezes... Porra, é gelo. É gelo. Não, calma aí, calma aí. É gelo é brincadeira, hein? Você quer... Pô, que isso, Pig? Fudeu. Porque é preto e é branco, hein? Hã? Oi? Cara, fiz tudo errado, gente. O que você tá fazendo, cara? Eu tinha que ter pintado o fundo de preto. Fomegueiro, fomegueiro. Não, é comida. O que é preto e branco é absurdo. Porra, fomeu. Cara... Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso, gente? Desculpa. Remake, remake. Não, peraí. Calma aí. Que remake? É... Calma, ó, ó. Não, não, não. Não, não, não. Que é isso, cara? Que é isso? Não, não, não. Que é isso? Já toma. Já toma, já toma. Tá valendo. Tá valendo porque tá assim. Que é isso? Sal? Ah! Que é isso? Ah. Pô, não pode escrever, cara. Para de ser ladrão, filha da puta. É a primeira rodada, mano. Para de ser ladrão, cara. Como é que eu sou ladrão, cara? Porra, você é burro. É loucura, gente. Loucura isso aí. É esse burro, não. Eu tô mandando pra vocês. É impressionante como um dos jogos mais famosos da história não consegue ser apropriadamente jogado neste grupo. Pô, eu tô roubou, mano. Gente, peraí, mano. Pô, eu tô roubando pra quem, cara? Que tipo de ladrão é esse que eu sou, cara? Tô escrevendo o sal, filho da roçura, cara. Que tipo de ladrão é esse que rouba e fica em primeiro? Eu sou coração, irmão. Diferente. Alvinho, por favor. Você é artista. Você é artista. Não escreve. Não pode escrever. Não pode escrever. Loucura o que o Pigsado fez aqui, hein? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é escrever, cara? Não existe um alimento com essas duas cores. Me desculpa. O que é isso, o que é isso, o que é isso? Dinheiro. Tão falando de dinheiro. Tão falando de dinheiro. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ah, para, para, para. Impossível, impossível, impossível. Para. Cara, gênio, 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 gênio. Gênio, gênio, gênio. Caralho. Gênio, gênio. Tá valeu. Tá valeu. Moleque. Tá valeu, tá valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moleque, que foi absurda agora, viado. Caralho. Não! Virar a volta, hein. Uma agulha era comida, cara. Deveu um pau pai, pô. Não fez dinheiro, cara, não fez dinheiro, pô. Pelo amor de Deus, cara. Ah, para, para. Essa é a cor do alimento? Para, para. O que você acha, irmão? Ah, cara, que... Essa é a cor do alimento. É... Não, não é possível. Não tem outra... Acabou, é isso. Para, para. Para, gênio. Para, gênio. Não, impossível, mano. É inglês? Tem inglês? Vem, Chico, vem, Chico. Vem comigo, mano. Vem, Chico. Não, peraí, gente. Tem que ter mais. Gente, o quê, mano? Tá bom, tá bom. Bem desenhado, bem desenhado. Foi bem desenhado, sim. Foi bem desenhado, sim. Foi bem desenhado, sim. Se alguém olhar... Dá para voltar, dá para voltar, dá para voltar. Volta, volta, volta. Às vezes ele vem também... Não, não, não vem, não. Não vem de diquinha, não. Não vem de diquinha, não. Às vezes o caralho. Ih, mano. Cara, que porra é essa, mano? Faz o teu que eu faço o meu. Faz o teu que eu faço o meu. Que isso, cara? Cacau! Cacau! Interrogação, mandando. Cacau! Ah, foram beijos o caralho, mano. Pô, eu vou ter que... Pô, na hora do desenho eu vou ter que olhar o Google... Pô, irmão, o do amigo cai espirafo e o meu cai ferramboesa, pô. Ah, mano. Pô, esse aqui não tem jeito. E eu vou disparando no último lugar. Aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito. Coitado, meu irmão. Ela pode ser assim, ó. Tô tentado, irmão. Ela pode ser assim. O Beltrão vai ficando para trás. É que eu tô... Pô, também eu pedi o iFood, mano. Eu tô amassando aqui também. Ela pode ser assim. Cara, é uma porra. Que isso, gente? Mas ela pode ser assim também. Ela pode ser assim também, entendeu? Ela tem esses dois formatos. Se não é queijo, nem é nativo. Aí você pode colocar assim. Pô, sei lá. Você pode colocar aqui uma... Show war. O meu war. Pode colocar aqui um negocinho aqui. Mas não muito. Mas não muito. Porque ela é pequenininha. Que isso? Pô, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, galera. Pô, não sei mais como é que eu posso... Cara, o que é isso? Não sei mais como é que eu posso... Eu sei, eu sei, porra. Eu não sei mais como é que eu posso... Puta que pariu, mano. Isso é brincadeira. Pelo amor de Deus, gente. Não, agora ficou bom, ficou bom, ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Foi ótimo, Cazé. Foi gênio. Foi gênio. Foi gênio. Calma aí. Calma, calma. Isso aqui... Não, aí ele tá se perdendo. Eu acho que o grande desafio não está em acertar. Isso aqui... Da forma que colocaram no jogo. O cara desenhou a lâmpada do gênio, tá ligado? É isso, cara. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Pô, eu não acreditava essa porra. Pô, pelo amor de Deus, galera. Galera. Eu nunca comi um bagulho desse... Você tá de sacanagem, cara. Eu nunca comi dessa cor. Tá correto. Pô, vai tomar no cu. Eu fiz o gênio do Habibs, cara. Tá certo isso? Eu fiz o gênio do Habibs. Foi gênio. Foi bom. Eu fiz o gênio do Habibs, pô. Pô, mano. Ah, mano. Você acha cor de mostarda, irmão? Caralho, cor de mostarda. Ela é amarelinha, cara. É massa. Espirra não passa ovo em cima, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. É branco, filho. É branco, filho. Espirra é branco. Pô, pelo amor de Deus. Pô, Deus. É branco de desenho primeiro. Vai tomar no cu. Vai, Marcelo. Desenhe. Pô, pelo amor de Deus, galera. A galera não tá do meu lado. Essa é a conta do alimento? Caralho, difícil isso aqui, hein, mano. Não sei mais o que fazer. Caralho. Eu sei. Tem isso. Meu Deus, não é isso. Tem isso. E tem isso. Versus. Esse aqui a gente conhece. Esse aqui a gente conhece. É impossível que não é enroladinho, pô. Esse aqui a gente conhece. É enroladinho de salsicha. Não, eu não posso falar mais. Enroladinho de salsicha. O da esquerda não parece? Para. Meu Deus do céu. Para. Cultura dos alimentos, pa caralho. Bandido, cara. Cara, é difícil, mano. É difícil. É difícil. Pô, o meu ver é muito difícil, gente. Pelo amor de Deus, mano. Cara, eu não sei mais o que fazer, gente. Perdão, mano. Eu vou brigar pelo topo dessa porra. Eu vou brigar pelo topo dessa porra. Caralho, tá difícil. Eu vou brigar pelo topo. Desculpa, gente. Só isso que eu quis dizer. Eu vou brigar pelo topo. Eu vou brigar pelo topo, porra. Eu tentei fazer uma... Tá ligado? Eu nem sabia que essa porra existia, cara. Gente, a toranja me lembrou a topanga. Agora... Fudeu. Caralho, mas tava difícil demais, mano. Toranja e laranja com fundo vermelho. Com tora, com tora. Caralho, cara. Vamos lá. Como é essa, cara? Não começa a porra, não, né? Vamos lá. Decola, filho. Vai. Só chupou, né, Pig? Cadê, Deque? Cadê? Calma, calma. Ele é assim. O Deque só começa a desenhar na metade do tempo. Calma. Calma. É... Fala aqui a privada de novo. Calma. Não. Fica um alimento. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou ter que pintar o fundo, mano. Meu Deus do céu. Ele sempre quer fazer isso. Olha o que ele tá fazendo. Olha o tempo que ele vai fazer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que que é isso, Dere? Ô, Dereck. Que que é isso, Dereck? Que isso, cara? Calma, calma, calma. Sortou, sortou. É aqui que tá o tudo, gata. Ah, vai. Solta. É disso aqui que a gente tá falando. Fica um gato por lá. Isso, cara. Fantasma? Ah? Vamos denunciar. Vamos denunciar. Não, não. Não, para. Denuncia. Cara, que isso? Para, para. O que é isso, Dereck? Foca no branco. Foca no branco. Daqui é muito difícil. Daqui é muito difícil. Calma, calma. Ah, calma do Jesus. Chico, o nabo foi bem, tá? O que é isso, cara? Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Puta que pariu. Ah, não, não faz isso. Mentira. Eu sei, mano. O que é isso, cara? Tu foi gênio daqui. Você é gênio, mano. Isso aqui é muito difícil. Puta que... Não, isso é mole, mano. Isso é pra quem assiste. Isso é mole. Pra quem assiste, isso é mole. Pra quem assiste, isso é mole, porra. Caraca. Porra. Ah, tu foi bem. Porra. Tu foi bem, foi bem. Tu foi bem. Só o fundo cinza que eu... Eu não tenho perdido o cinza. O bagulho é branco, cara. Não vai ser branco. Como é que eu vou tentar o branco no branco? Tá ligado? Foi bem, irmão. Caraca, agora... Tá de sacanagem. Prepare para um desenho de gênio. Vou ver no Google primeiro como é que ele desenha. Pera aí. E vai perder a vez, né? Tem quadrado e tem redondo. Tem pra todo mundo? Ele já tá cantando a jogada. É aqui, ó. Talvez tá um pouco fora de... Era pra ser retinho, tá ligado? É isso, cara. Para de falar, Viggy. Não, é isso, cara. Um prédio? Não, parceiro. É, parceiro. Calma aí. Talvez ele tenha exagerado um pouco aqui no redorno. Ah, sei. Aí, ó. Tem um bagulhinho aqui, ó. Desce a comer mesmo, eu acho. Joga por cima. É... É, cara... É... É impossível jogar isso aqui, gente. Caralho! Pô, gente. Vamos lá, galera. Pessoal aí. Da gringa. Passou, mano. Quê? Cara, para de falar, Viggy, filho da puta. Falando o quê, porra? Você tá dando spoiler, mano. O que é isso aqui? Quê? Vem de um recipiente, tá? Para de falar, Viggy. Ué, é loucura isso, cara. É pra desenhar, cara. Tá bom, para aí. Desculpa, desculpa. É impressionante, mano. Ah! Pô, mas eu mesmo falando, você não consegue. Você é muito ruim. Moleque, mas não tem mais nada com isso, mano. Só tem isso, mano. O quê? Tu nem acertou? Eu não sei mais desenhar. Não, cara. Eu tô perto. Eu tô perto há meia hora, tá ligado? Já acabou minha... Ô, Viggy, eu sou horrível desenhando, mas isso é o melhor que tu entrega, mano? Infelizmente, no momento sim, parceiro. Peço desculpa aí. Nossa Senhora. Inacreditável, sério. O que que deve dizer essa porra? O que era? O que era? O Eiffel. O Eiffel do quê? Não é o Eiffel, mano. Não é o Eiffel, mano. Não é o Eiffel, não é o Eiffel. Não é o Eiffel, não é o Eiffel, não é o Eiffel. Preto, não é o Eiffel. Não, não. Não, não. Como é que tava escrito isso, cara? Eu gostei por cima do Waffle, cara. Ah, é assim, é assim. Era mesmo, cara. Caralho, fudo. Mano, esse vai ser muito difícil, cara. Ah, mano. Caralho, eu escrevi assim o tempo inteiro, mano. Não botei o S, mano. Impossível, impossível, impossível. Juro por Deus, mano. Pô, tá muito bem desenhado. Mano, isso aqui vai ser muito difícil. Não, dava, o problema é que era o plural. Você tem que ter desenhado vários Waffle, mano. Pô, eu desenhei um redondo e um quadrado, pô. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, cara? Que isso? Mano, vai ser... É o submarino? Que isso? Cara, isso tá parecendo uma panqueca, mano. É uma panqueca, mano. What the fuck? Hã? Oi? Que isso? Travou aqui pra mim? Travou, travou. Travou pra mim. CPI, CPI. Não. Que que é isso? Travou pra geral? Travou pra geral. Parou. E travou legal aqui. Caralho, eu sei o que foi isso. Parou o show? É o que? Pra eu não travou nem, falei. Não. Travou pra todo mundo sobre mim. Não faz isso não, jogo. Que isso? Ah, mano, tá carregando aqui. Que loucura. Que isso? Sabotado. Eu acertei, com certeza. Acertou o que, cara? Dá pra colocar ainda aqui o bagulho, cara? Não dá pra ir aí. Que que faz? Quando tá travado. Tá enviando, mano. Ah, não faz isso, cara. Tá travando. Tá travando. Eu tô fazendo o que eu posso. E o F5? E o F5? E o F5? Pô, aí é foda. O que deu? Pô, isso aí é um vestido, pô. Era pra eu ter feito de outra cor, eu acho. Cara, como que você acha? É porque é a cor do alimento, né? É a cor do recipiente, entendeu? Calma, não fala, cara. Para de falar, cara. É impressionante. Cara, é impressionante, mano. Ele não consegue, ele não consegue. Ah, mãe. Peraí, peraí. Aqui é tudo... Imagina, suco de torange. Que isso, cara? Impossível, mano. Beleza. Cara, isso aqui é sacanagem. Não, calma. Tu faz de deboche. Dá pra dizer o que é isso aqui, né, galera? É que se não for pizza de caladreza, acabou o mundo. Ó, isso aqui... Pô, tu come... Quê? Tu joga o suco na pizza? Que suco? Caralho. Pelo menos dois, para de falar, cara. Caralho, por favor. Que que é isso, moleque? Pô, é porque... Pô, gente. Ah, acho que eu entendi agora, só que é... Acertei. Que isso? Perfeito, moleque. Tu é muito bom. Porra, velho. É muito fácil, cara. Tu é muito bom. Vem comigo. Pô, não posso acreditar, mano. É uma vergonha, mano. Esse desenho é uma vergonha. Eu não posso acreditar, mano. Dependendo do que for, eu vou quitar já daqui mesmo. Pra mostrar. Ah, vai se fuder, Vick. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Não, não. Porra, mano. Não, não. Para, 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 para. Que mostarda? Isso que aconteceu aqui agora... Pô, esse cara é maluco, cara. Esse cara é maluco. Que maluco, cara? Cote de mostarda, cara? Que coisa de um sajado de suco, porra. Pô, tu não fez um hot dog, porra? Pelo amor de Deus, cara. Porra, aí o moleque vai fazer uma porta agora. Porra. Começou. De novo. Olha o que eu tô aí, pô. Ah, mano. Eu caí de novo, cara. Vai tocando o cu, mano. Que isso? Volta que tá me melhorar. Meu Deus, eu quase morri. Impossível não ser isso aqui, com toda a respeito. É, mano. Ih, gente, não é de comida? Só que... Cara, eu juro, meu Deus. Ah! Aqui ele travou de novo. Parabéns. Parabéns à organização do evento. Parabéns. É um absurdo o que estão fazendo. É um absurdo o que tá sendo feito aqui, meu irmão. Porra, mais uma vez. Cara, sério. O que que era isso, irmão? Calma, eu tô fazendo ainda aqui, ó. Travou o que é isso, meu irmão. Travou, meu irmão. Era chocolate branco, pô. Eu acertei. Não, tu tá de sacanagem. Não, tu tá de sacanagem. É sério. Você tá de brincadeira, Marcelo. Eu fiz um chocolate branco, pô. Não, não, não pode ser. Ali, mano. Aqui, você vai ver que o chocolate branco é branco. Mano, eu quero tentar o fone, viado. Pô, tu desenhou a antítese da parada. Tu fez o oposto. Não, eu desenhei o chocolate e depois eu fiz o chocolate branco. Pra entender que é chocolate, tá vendo? Então, apareceu um prédio. Apareceu um prédio. Posso acreditar. Mas, Marcelo, o seu tema é comida. Ninguém vai achar que é um prédio, entendeu? Não sei, vai que é o prédio da... Foda-se, esqueci o nome do filme. Mano. Não pode muito. Tenta fazer um garticfone, mano. Será que não é melhor? Pelo menos ele é teu fone. Já, já, já. Vambora. Comida? Comida também? Ali, meu. Garticfone, todo mundo tem que digitar aí. Ó, entrou. Decoala o vinho. Não, na moral, você fez uma jarra de mostarda e depois colocou um... Eu não entendi o que que era aquilo. Não, ninguém entendeu. É uma pizza de calabresa, pô. Como é que ele entendeu? O bagulho redondo, cheio de bagulho vermelho. É, a pizza... Pô, a pizza... Pô, essa é nova pra mim. Agora é mostarda na pizza. Já não chegava o ketchup. É porque tem polista. Taro com o resenho é morto. Maneira é purê no cachorro que é. Pô. Pra mim, meu sonho. Ah, não começa não, hein? Não começa não. Pô, manda de novo. Trimes foram cometidos em tão pouco tempo de jogo, né? Agora vai. Agora vai? É, foi agora vai, pelo jeito. Agora vai. Agora vai. Agora você mandar. Pode ficar à vontade. Três, dois, um. Let's go, boys. Três, dois, vambora. Sobre comida, galera. Tem que ditar sobre cozinha. Sobre comida. É... É... Caralho, maninha. É... O inacreditável, velho. Que isso é que fala? Esse aqui é perfeito... É sem perder a linha, hein, gente? É, gente. É, na disciplina, hein? Na disciplina. Acho que já perdi um pouco a linha, inclusive. Pô, tem sim. Pô, tem uma... É, eu sabia, mano. Não, então, não perde a linha, não, cara. Não, eu gosto tanto, eu gosto tanto, eu gosto tanto. Vai ter que ser isso aqui, irmão. Esse aqui tu pode tirar o chat, mano. Não tem como... Vai ter que ser esse aqui. Vai ter que ser esse aqui. Não, mas o chat é gênio. Vai me dar cola. Se liberar o chat, eu vou colar. Eu vou colar. Eu vou colar o telefone, hein? Não soltou, hein? Falta uma pessoa, hein, galera? Ixi, que isso, mano? Que isso? Ah, mano, que parado. Mano, eu não sei o que fazer. Esse jogo aqui é espetacular, pra ser. Papo reto. Caralho, tem que tomar muito cuidado, mano, com os desenhos. Caralho, muito foda, cara. Muito foda, muito foda. Quem pediu isso aqui é gênio do futebol. Caralho, pode que eu sou muito ruim no desenho, mano. Meu Deus do céu. Cara, inacreditável. Agora, pra caracterizar, eu boto isso aqui. É. Tá aparecendo um... Caralho, mano. Tá aparecendo um... aquilo? Não! É impossível ganhar certo, porque a desenho é muito difícil, mano. Não, não. Fazer essa porra, não. Assim, calma. Calma. Perdão aos fãs. Calma. Calma, mas isso tá muito ruim também, mano. Assim, tudo assim. Faz com esse. Puta que pariu. Feito do jeito eu ebo aqui agora, né? Entendeu? Pra aparecer... Pra aparecer ele, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Conta aqui o meu chat, tá, galera? Peço perdão. Não, fica à vontade, querido. Cara, eu acho que eu mudei bem no meu. Entendido. Não tem mais o que fazer aqui, não. Ficou muito escroto, cara. Ficou muito escroto o meu desenho. Meu Deus do céu. Cara, eu sou uma tragédia. É. É muito triste esse papo reto. Eu espero que... O Joaquim desenha melhor que eu, com certeza. O que ele faz na prática de casa é loucura. Cara, o que que é... Pô, eu tenho dúvidas aqui. Quem fez isso aqui. O meu conhecimento, mano. Poxa, gente. Eu fizera um filme, pô. Pô, papo reto. O bagulho tá... Faz sacanagem. Faz sacanagem. O bagulho não tá mal feito aqui. Não! Não, acho que tá bom, não. Fechei aqui. Parei. Caralho, fodeu. Calma. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ah, tem como afinar o lápis, pô. É... Pô, fodeu. Caralho! Não sabia disso. Como é que esse tempo que não acaba nunca, filho? Sim, mano. Mas é bom também pra galera fugir. Que é isso aqui, cara? Que é isso? Que que é isso aqui, cara? Que é isso? Pô, que é isso aqui, cara? Que é isso aqui? Pô, não posso acreditar. Que é isso, cara? Que que é isso aqui, cara? Que que é isso aqui? De hoje eu não passo. Que que é isso? De hoje eu não passo. É... Bom, eu fui na sangue, filho. Que 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 é isso aqui, filho? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Caralho, difícil, hein? Caralho, aí fodeu. Não, isso porque o bagulho... É sobre comida, tá ligado? E olha o que que já tá aparecendo pra mim, mano. Vai tomar no c... É, acho que vai ser isso aqui, mano. Puta que pariu. É... Caralho, ó, esse aqui tá maneiro. Esse aqui tá maneiro. Não. É... Esse aqui tá maneiro, esse aqui tá maneiro. Calma. E... Oxi. Caralho, vou precisar de tempo agora, hein? Eu preciso de tempo. Beleza? Caralho, tô sendo artista aqui, hein? Pô, foda que... Pô, aqui tá complicado, hein? Cara, de que que botou isso aqui, hein? É uma bosta o meu desenho. Vai tomar no cu. Relaxa, irmão. Você não viu o meu. É... Esse cara, vocês perdem a linha demais, mano. Caralho, mané. Porra, que merda que eu tô desenhando. Isso é graça. Que isso? Foda-se. Bagulho... Bagulho tá... Bagulho tá... Não! Pelo amor de Deus, gente. É isso, gente. Quando toca esse telefone é desesperador, pô. Bagulho é desesperador, pô. Beleza. Pô, palco reto. Meu desenho tá de gênio. Tá de gênio. Tendo da arte. Tá de fudeu. O meu aqui ficou uma obra-prima. É, o meu tá difícil de... É, mas ficou aquém. Pô! Pô, meu... E agora? Que isso, cara? Que isso, gente? Não, não pode ser. Que isso, cara? Não pode ser isso aqui. Isso aqui só pode ser... Só pode ser isso. Tá ligado? Só pode ser isso aqui. É, tá bagulho. Pô, veio um trabalho aqui de gênio na minha mão, velho. Não pode... Pô, tipo assim, não pode ser outra coisa aqui, meu irmão. Cara, eu tenho certeza que esse desenho do Pig é de uma desplicença. Pô, esse aqui... Pô, não tem jeito. Por quê? Cara, quem fez isso aqui é só caralho. Puta que pariu. É aquele... Que novo. Mano, não é possível, velho. Esse de desplicença não pegou. Era esse que eu acabei de fazer. Ah, vai se foder, cara. Que isso, cara? É cada coisa que é na parede. Eu vou acordar a minha mãe, velho. Ela tem que trabalhar amanhã, mãe. Coitado. Ai, caralho. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu tenho uma dificuldade tão grande em fazer um ser humano. Tá legal? Eu faço boneco de palitinho. Eu tô morrendo. Porra, que é bizarro, moleque. É bizarro isso, cara. Característico. Cara, eu espero que tenha boa intenção ao entender isso aqui. Caralho, foi bizarro. Calma. Você acha que eu não for... Ah, gente. Eu sigo mais que isso, não. Eu também não. Mas não vai correr. Meu Deus do céu tá foda. Tá foda. Meu Deus do céu tá foda. Meu Deus do céu tá foda. Meu Deus do céu tá foda. Mais ou menos Que isso, cara? Que baralho tá aprontando aí, tá? Eu tô tentando desenhar, mas é muito difícil, cara Não! Calma, calma, calma Aqui ficou aberto isso aqui Caralho, meu ficou muito ruim já Meu Deus do céu, mano Ah, mas dá pra saber, dá pra saber O meu não tem nem como... Pô, gente, pelo amor de Deus Isso aqui não tem como dar errado, gente Tá bonito demais o meu desenho Pô, dá pra adivinhar Ah, gente, o que aconteceu na minha tela aqui, gente? Eu só peço desculpa com o desenho, mano O que é isso aqui, cara? O que é isso? O que é isso? Hã? Pô, só pode ser isso Sem sacanagem O que é que chegou na minha mesa agora, cara? Só pode ser isso aqui, tá ligado? Mas não é possível Não posso acreditar, mano Cara, sério mesmo Pô, tem umas pessoas que desenham um bagulho que não faz sentido nenhum, cara Fica tão pros caralhos já, vai pro reto Eu estou indo perfeitamente nos desenhos Cara, eu estou tentando ser bem, sabe, incisivo, né? Agora é hora E agora, vem Agora é hora Tá geral pronto? Tá geral pronto? Ó, queria já dar o disclaimer Libera o chat, aqueles caras Vai, libera o chat O primeiro é o Rock Bala Vai Cuidado Meu Deus, cara Tá, bora Três, dois, um Ah, vamos lá Cara, o que que era aquilo ali, cara? É um frango ali? Um frango Frango pro quiabo Ah, entendi Porra, papoento, mano Caralho, mano Porra, porra O desenho chegou pra mim, porra Foi bem, foi bem O palitinho de fássaro na boca, eu gostei ali Caralho, cara Pelo amor de Deus Porra, eu pensei que vocês estavam enfatizando baseado, né? Que rabão! Afinal, vocês me fizeram de Flamengo Pô, o filme eu sei de Santa Cruz, né? Ó, o decola É, escreveu Feijoado Ai, meu Deus Porra, tá de... Que que é isso, cara? Mano, ele fez um descoador, porra Não, é o feijão Desculpa, foi isso que foi desenhado pra mim Caralho, Marcel Tá gênio, Marcel Mas não é o Pig isso, cara Pelo amor de Deus Meu cabelo Isso é um fardo de rock, mano Porra Caralho O que que eu vou fazer, mano? Pelo amor de Deus, cara Mano Porra Olha o chico, cara Pô, papo reto Ele quis fazer um filme Desenha um filme, porra Pô, cara Olha o Dequim desenhando o Pig, cara Que desplicença, Dequim Porra, que porra de desenho de merda é esse, cara? Fico dormindo, saindo com o iFood Porra, caralho Eu vi uma pessoa magra, né? Dequim estragou o meu Dequim estragou tudo Porra Caralho, cara Pelo amor de Deus Olha o desenho do Praia, cara Porra, cara Meu Deus, cara Inacreditável Cara, sério Esse desenho de marido do Pico Ele destrói Porra Olha o Maciel Olha o Maciel Ah, pô Olha o Maciel Super criativo, hein, Maciel Tá de parabéns, hein? Olha o vídeo Olha o porco, cara Porra Absurdo O Pig tá parecendo o meme do Fupo Ô, babo reto Caralho Esse nome ficou de artista O Pig ingerindo a pizza pelo nariz Tá fora É perspectiva do desenho, filha da puta Olha aí Olha o dedinho, mano Pelo amor de Deus Alguém tem que tatuar esse Pig aí Esse Pig não O Pig ingerindo o surdo Eu vou bigodar Eu fui bem, eu fui bem Eu fui bem nessa agora Ô, Beltinho, que é um ESP, mano Eu ia escrever especial, pô O Beltrão comendo chocolate Aí, aí Aí Sem picar maconha Não tem jeito Ficou bom esse desenho Porra, ficou, tá ligado? Tipo assim, sugestão de Já mais não Bom, bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Agora Ficou bom Casimiro, vamos ver Papo reto Não vim Pô, inacreditável Chegou pra você isso, Alvinho? Não, você vai ver Botaram o bengalo Ali, ó Ali, ó Ali, ó Eu sou gênio Eu sou gênio do desenho Aqui, praia Sou da moca, meu É desplicença do desenho Pô, vocês estão Vocês estão Ficou bom Ficou, Alvin O velho degustando Uma boa pipa Papo reto Esse aqui é sacada Essa bengala No velho Me esquece, cara Cara, esse é muito foda Só que, pô, meu desenho Ficou uma merda, cara Ficou bom Quando eu ia Quando eu ia desenhar a menina Pô, não deu, mano Ai, caramba, gente Olha lá, olha ele, olha ele Cara, que isso, né Pô, eu coloco Cara, tem um desenho Muito desplicente, cara Olha como é que fez o pig, cara Ficou com três olhos, cara Só desenho, moleque De... O pig do daqui é absurdo É absurdo, cara É uma pessoa com cabeça rosa, pô E me matou, cara Pô Caralho, cara É absurdo, cara Ó, porra Bom, mais um Vamos mais uma saideira Zinho, uma saideira Bora Nós infartem, mec Eu quero aquele pig do Derek Eu quero muito Mais uma Eu baixei tudo isso Mais uma, vai Três, dois, um Comida de novo, hein, galera Disciplina, hein Vai O Chico pede disciplina Ficou botando uma coisa com o mulher Tá vendo? Não, não É... Porra, pensa aí, cara Vamos lá Comida, hein, galera Comida Vamos lá Comida, comida É... Caralho Foi difícil Caralho, fodeu É... Casimiro, eu fiz uma Que pra você Se cair na tua Primeira Tu vai chorar de alegria Porra Uma merda Minha foi uma merda Não Não Foi uma lua maneira, hein O meu foi simples Mas vão destruir o que eu... O meu foi uma merda Porra, rapaziada Aí perderam a linha, mano Aí, tá vendo? Aí a bola Perderam a linha, legal Perderam a linha, legal Piga na vingancinha dele Certeza, meu irmão Vou desenhar sobre o protesto Não, filho Eu não fiz nada De desenhar seu nome, não Não fode, eu, hein Caralho Pô, isso aí certamente Foi rock bala, né Ah, todo mundo Tudo sou eu Tudo de ruim agora sou eu Pô, ficou piscossudo Caralho, gênio É gênio É gênio do futebol Gênio É gênio É gênio É gênio É gênio É gênio da bola É gênio da bola É gênio É gênio Pô, eu não sei mais o que eu desenhar É muito difícil Pô, eu não sei mais o que eu desenhar Pô Pô O bagulho tá Não É difícil Mas tá bom Pô, não pode? Não pode isso aqui? Tá bom Vou ser honesto Tá bom É cada pedido Alguém falou de... Alguém falou que dá pra diminuir o pincel, né Eu gostaria de saber como é que vai diminuir o pincel Ali embaixo, pô Embaixo da... Embaixo esquerda Embaixo esquerda Ah, entendi Agora foda-se também Pô, desculpa Eu não sei desenhar alguma coisa disso É, eu entendi Vocês são muito traídos Pô, que isso? Esse cara é pedido Pô, me perdi aqui, eu achei Mas é isso Cara, vai tomar no cu quem fez essa frase pra mim, cara Pô, que isso? Pô, tipo assim É, o limiar entre o porra, engraçado e o não dá pra desenhar essa porra, irmão Que isso, cara? Que isso aqui, cara? Pô, loucura que aconteceu com ele, mano Não, aqui é loucura Isso aqui é loucura, juro Isso, gente Não tem jeito isso aqui Pra mim é isso aqui Tá ligado? Caralho Pra mim não tem mistério aqui Pra mim Tá claro Pô, o que vir pra mim aqui é de frente Tá bem desenhando Fala pro reto É o meu Deve ser o meu Do jeito que Do jeito que você está citando É o meu Pô, é impossível, gente Caralho, pô Porra, aqui também é Porra, que merda de prazer de merda Não, gente Não é possível, gente Porra Não, peraí, peraí, cara A gente fala disciplina Aí é apagado no mesmo segundo essa palavra E tu vê que sempre por aí a gente fala Pô, peraí, gente Quem começa a rir é quem? Pedro Roque Eu só tenho uma frase Esse que é o problema, tá ligado? Não entendi Ué, eu só posso fazer um desenho A gente não botou na foto em todos De mim Pô, gente O que é isso aqui? É... É possível, mano Caralho 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 Que poeia É possível, gente Acho que a frase ficou incompleta aqui Pra alguém que enviou, mano Não entendi que era possível Certeza que foi o Rockbar Caralho Que tudo é eu, mano Porra Só tem psicopata no brito Eu vou levar um pouco de humor aqui Pro meu desenho, mano Que eu não tenho o que fazer Ih, virou uma piadista agora Vamos rir Não vou levar, não Evitei Cara, eu paguei todo o meu desenho Uma decisão arriscadíssima Como, mano? Sério Esse aqui ficou Esse aqui ficou uma merda, cara Esse desenho ficou uma merda Ah! É... Ai, puta que pariu E agora? E agora? E agora? Que isso, cara? Não, eu não vou Vou evitar O que fizeram aqui é sacanagem Mas eu vou Eu vou tomar no cu, cara Certeza que foi o Rockbar Isso aqui, velho Porra, gente Que isso, cara? Filho das Minimalista Cara, ficou uma merda, né? Ah, para Que isso, gente? Eu queria deixar claro Que quem escreveu Quando eu ganhei É o padre Que isso aqui, cara? Que isso, cara? Cara Não, sério Quem fez isso aqui, cara? Porra Que que é isso, cara? Isso aqui é o... É isso aí mesmo É louco, galera Pô, o que chegou aqui para mim É muita preguiça de alguém Eu entreguei um desenho preguiçoso agora Eu entreguei um desenho preguiçoso agora Então eu te mandei o desenho Não, vocês estão muito preguiçosos, hein? Mas o que foi pedido Foi coisa de maluco Pô, esse aqui é o que eu quis dizer Que isso, gente? Pô, isso aqui é coisa de maluco É mole Perdoa o meu... Cara, papo reto Quando você era criança Vocês tinham vontade de saber desenhar pra caralho? Eu tinha Sim E ficou só na vontade mesmo Também ficou só na vontade Eu gostava de desenhar Por que que tu não faz desenho bom? Eu só gostava É que eu comecei a desenhar E eu fiz um pirulito Ao invés de fazer uma pessoa Uma cabeça completamente desproporcional É... É... Tendo da arte contemporânea É gênio, porra! Porra, não consigo desenhar o que me mandaram aqui Impossível Caralho Mano Caralho Cara, quem que pediu isso aqui É Loucura, mano Fudeu Isso aqui é coisa do velho, cara Uma legenda vazia Dessa que só pode ser o velho Ele é a farpa do velho Porra Pargulho, nada a ver, cara Porra É a cara dele mesmo, tá ligado Você tá roubando o Pizzader? Eu tô tentando desenhar O meu aqui Que isso, mano Que isso, que isso O que é isso aqui, cara Isso aqui é o Que isso, que que é isso, cara Cara, eu não tenho a mínima ideia, mano O que é isso aqui Ah, alguém desenhou bem o meu aqui, mano Tá fácil Só pode ser isso Porra, bagulho Tô tentando fazer uma Uma analogia com o nome Eu sou Caralho É Nossa Agora vem Nossa Pô 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 Eu queria Agora vocês vão passar vergonha Quem fez essas Maluquices aí, tá O que eu fiz Foi uma negação Mas, pô Também o que mandaram Eu desenhava Agora os que escreveram Serão denunciados Pô Pô É isso Agora que pega, mãe Olha lá Eu sabia que era ele Vai Eu sabia que era ele Vai, piguezada Solta, piguezada É isso, cara Olha isso Ah, mano Isso caiu pra mim, mano Pô, olha Cara Que isso, cara Que merda é isso Pô Olha Ah, velho Que isso Que que é isso, cara Que isso Ah, pelo amor de Deus, cara A gente tá aqui É inacreditável Bom desenho É inacreditável Ah O bairro Tomando A Zé não divide Chocolate Pô, vocês estão de sacanagem Que má vontade Isso não, cara Isso é rockball, né Maciel se melando de merda Aí, pô, Renato Se o desenho não ficou pico Acabou o mundo Bom, bom, bom Pô, pelo amor de Deus Pô Eu queria destacar Minhas representações Do Maciel Esse eu fui mal, gente Esse eu fui mal Olha o Maciel Alguém tá navegando Na banana De que isso Pô, tá muito burro Maciel Pô, aquele bananão Que anda na praia, mano Só podia ser isso Meu Deus do céu Olha o que balanão Banana boa Que isso, cara Me esquece Alvinho, me esquece, irmão Eu achei que Eu vejo o rosinho Eu achei que era você Caralho, cara Me viu, Alvinho Olha, mano Olha o Alvinho Parece que ele tá falando Com chá de GPT, cara O Alvinho De no Web do iFood Um hambúrguer Pô, vai tomar no cu Olha o que que o Deco colocou, cara É inacreditável, cara Tá vendo? Aí, ó Eu fui bem, pô Fui bem no meu desenho Olha o Praia Pô, vai se fuder Vai se fuder, praia Ele fez o O robôzinho O robôzinho da Disney Lá, o Olha o que que o Marcel escreveu Baybot lá Como é que é o Casé jogando basquete E cesta Pô, vai se fuder Não, mas tu para Pra olhar legal Olha lá Tá gerando uma casa de casé Vendo basquete Como é sempre Caralho Isso é inacreditável Olha o que que você tem O Tec escondido O Tec escondido Pô, olha essa merda, cara Pô, eu fiz isso surdo, velho Pô, pelo amor de Deus, cara Cara, olha como é que tu botou, velho O Pig fez alguém comendo Bolinha de queijo no gol, pô Olha isso aqui, cara Na trave Do poste, cara Tu fez um gol É um cabo surdo, cara Pelo amor de Deus, cara Meu Deus do céu Botei o tênis verde Do Dequim Pra nem saber que era ele, mano Pô, fudeu Não veio pra mim isso Olha o que que é isso, cara Ah, é possível, moleque Que impossível Parabéns, Zequinho Parabéns, Zequinho O que que é isso, velho Panqueca, porra Tá de sacada Você tá de brincadeira O pessoal faz a panqueca Ajudada de leite, cara O que é isso, olha isso, cara Olha esse desenho Olha o que veio pra mim Cozinhando lá longe Outras vezes é uma perspectiva De distância, tá ligado O cara grandão aqui na frente Pô, o outro lá Olha o desenho Comendo o pão Pô, mano Eu achei que fosse um trocadilho Com o Maciel e o Macieira, pô Olha como é que tá puto esse cara, mano Ele tá puto mesmo Foi mal, fiz ele puto Porra Caralho Olha a cara do Maciel Caralho Pô, seria impossível, né O Maciel, né Esse desenho é muito preguiçoso, gente Porra É muito difícil esse desenho é o Maciel, cara Ah, Pig Você também é brincadeira, né Essa interrogação do Pig É só caralho Porra, mané Vocês não se esforçam, cara O Maciel é muito edzinho também Olha lá o ed dele, ó Puma o Chico Eu fazia, mano Eu não tinha ideia do que fazer, mano E por último, mas não menos importante Moedas Vamos ver qual é a frase do Chico Ah, cara Olha o fogo que veio pra mim, mano Pô, brincadeira Pô, olha isso O que o Maciel fez, cara Ele falou japonês Ele botou um cara É, pô Ele não tá pegando Ele é o cu de mel, né Pô, mano É o cu de mel, gente Pô, tu tá de sacanagem Olha o filho Ele levou o bagulho Você tá comendo um lamin de merda As moscas As moscas ninguém fala Caralho Caralho Pô, moleque E no final das contas O Pig acertou, mano Pô, acabou de te falar um bagulho, irmão Ai, mano Que isso, hein É um absurdo Tirando as nossas mais vontades Cara, por favor Alguém pode me mandar, por favor O deck O desenho do deck Do Pig Por favor Eu tenho tudo aqui Bateado Pô, mano Eu escrevi errado Aí tá da que massa Eu botei da ta que massa Meu Jesus, gente Parabéns, homens Parabéns Bom Beleza A gente tem que marcar isso aqui mais vezes, hein Meus amigos Pô, isso aqui é espetacular De jogar a montanha Eu tô suando Vamos fazer mais vezes E melhor Armado E é isso Alguma consideração final? Pinguizada? Não Muito obrigado aí Todos Foi um convite Um beijo Alvos Foi um bom dia de desenho Mas pode melhorar, né Os competidores foram meio preguiçosos mesmo E caralho Crítica? Sim Pô Preguiçado principalmente Nós é preguiçosos no desenho e tá na legenda, né Porra, tá de sacanagem Isso é um problema que vocês vão discutir agora, né Subindo ali na sala Guilherme Beltrão, seu adeus Ah, apenas agradecer a oportunidade Um abraço a todos Chico Ah, uma grande terapia pra todos vocês que desenham aí Meu querido Dequinho, por favor O desenhista Um até logo, né Que eu vou permanecer no chat Ih Seifando todos Entendi É... Lambo Pica Vulgo Maciel É... Já pediram o iFood de vocês? Se não, faz o iFood já, por favor, beleza? Excelente, molecão Um beijinho pra vocês, tá? Lorde Pigsada O síndico Por favor De novo, um beijo Até a próxima Porque tava na hora, né Caralho Desculpa, desculpa Desculpa, moleque Tchau, tchau Um beijinho E o ao vivo ficou sem falar, né E o ao vivo ficou sem falar Cara, vamos fazer mais isso, hein Vamos fazer mais isso, hein Você pede um iFood já! Agora, cadê o link? Bota o link de novo, produção E o som?